Música Fala ai pessoal, aqui é o Ful do Gameplay Pro E hoje a gente está ai com o gameplay do World of War Planets World of War Planets foi lançado dia 13 de novembro de 2013 E ele é um jogo ai, né, de MMO, de jogo de ação, né Da idade de ouro da aviação militar O jogo continua o tema da guerra blindada e aclamada World of War Tanks E irá lançar os jogadores em uma luta interminável pelo domínio do ar Baseado puramente na configuração da aeronave World of War Planets permitirá aos jogadores construir carreiras de grande escala de pilotos virtuais Que oferecem máquinas de várias épocas, né E a chave olhando a partir de 1930 com biplanos E até a guerra da Coreia com os caças que levaram o caminho para as forças aéreas modernas É pessoal, o jogo ai tem um enredo legal até O jogo apresenta uma grande variedade de aviões de combate Cada um deles com a sua eficácia e seu comportamento Pilotos virtuais irão escolher entre três classes principais de aviões, tá São os caças leves, né O único, com um único motor capaz de atacar inimigos em combates próximos Que é o famoso dogfight, ok pessoal Os lutadores mais pesados, os aviões mais pesados Com seus ataques retos e mortais E as aeronaves mais ágeis, né Que é uma ameaça terrível para os alvos terrestres Cada avião contará com diversas variações de tipos De munição, motores e outros módulos cruciais E suas várias combinações Permitirá escolher a configuração ideal para o comportamento mais eficaz no combate Pessoal, isso é World of War Planets Lançado dia 13 de novembro de 2013 É um jogo que veio aí para mudar realmente É... a concepção de muita gente Muita gente gosta daquele War Thunder Para mim War Thunder é uma porcaria E vamos lá para o gameplay, hein pessoal Nossa, meu chaveiro está pitando Pipipipipi Eu vou jogar ele lá na piscina, esse negócio Mas vamos lá pessoal O contrato aqui Eu já tinha a versão Alpha Testei muito tempo a versão Alpha Ajudei bastante os caras lá nos bugs que tinham Depois testei a beta Depois abriu a open beta E eu chamei um pessoal para jogar comigo Mas eles estão demorando demais Para ativar as contas e tudo mais E acabei deixando até para lá Por isso aí Vamos lá, continuar aqui Deixa eu ver se eu lembro minha conta Pera aí Acho que deu certo pessoal É... entrou aqui O jogo para mim O legal desse jogo Que eles fizeram Um jogo em português Não português de Portugal Português mesmo Ô Nina, para aí Pessoal O jogo está bem legal Vamos dar um gameplay dele aí Eu acho legal a gente Até fazer um gameplay mais massa dele aí Vamos ver aqui Qual o jogo... Qual o... Primeira lição Treinamento de tiro Não, não vou Não vou Eu já sei jogar esse jogo Pra que que eu vou Os aviões ingleses É os aviões que valem a pena A... A começar a investir, né Vamos ver uma coisa aqui Aqui Configurações Nos gráficos Vamos colocar ela Muito alta Certo Aplicar Ok Volume Esse jogo ele era Já era bem pesado Na época Métrico Cadê o... Vertical Sync Se você pôr auto-detectar Ele vai colocar tudo no alto Tá vendo Então vamos deixar no... No alto Não Vamos fazer um vídeo no muito alto Porque eu sou idiota Vamos lá Aí tem meu nome, né Que é o Constantino Que eu sempre uso esse nome E tal Papapipapá Eu vou começar jogando aí Com um avião Inglês Tá Eu tô com dois X De... De... Eu tô com quatro dias De... De conta premium Né Eu achei que eles iam dar um mês, né Como... Já tinha Pessoal já tinha Falado sobre isso, né Já havia falado sobre isso Carregou, galera Carregou Olha o comando Apareceu mesmo Né Da época que eu testava ele Como um teste, né Olha aqui Olha também, né Aikkei house Mano Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Não caiu, caiu na água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O GESOIDIÓ NÉ? MUITO FERRA VAM ABAIXAR UM POQUINHO AQUI O VOLUME GERAL CONTROLES Deixa eu ver aqui Existe algum controle Diferente Teclado, joystick Gamepad Tá, vai Fecha Pelo menos eu matei um sem vergonha Ué Ah, bom Mais uma batalha aí pra nós Vou pegar um sem vergonha O motor se recalentou Não podemos ativar o impulso Avião muito grande Avião muito grande E aí E aí E aí E aí O motor se recalentou, não podemos ativar o impulso. O motor se recalentou, não podemos ativar. 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 O motor se recalentou, mas é muita grana para gastar. Porque eu já vou para outra árvore de stack. Para pegar um bulldog. Mas vamos lá, vamos no combate. O combate nessa ilha aí é muito louca. Eu gosto para caramba. Vamos lá. Eu quero saber onde está o V-SYNC aqui. Aplicar. Aqui. Sintonização vertical. Aplicar. Eu vou aplicar no negócio na hora que ele tem que dar pau. Filha da puta de jogo do caralho. Deu tela preta. Mas ele tinha um gráfico muito mais pesado. E eles otimizaram bastante o jogo. Eu achei que ficou bem otimizado. O combate é legal. Tem muita gente de cada lado. Um F2-0. Esse avião é massa. Na versão beta eu joguei como Estados Unidos. Completamente como Estados Unidos. E nessa versão agora. Depois. A versão final. Eu vou jogar como Inglaterra. Porque eu estou muito, muito afim de jogar com Spitfire. Tá. Que é um dos aviões de guerra mais top que existe. Sem contar que o P-51. É um bom avião. Ele é um avião que tem um poder de ataque muito violento. Né. É o cara que não parou. É. 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 O que eles falam dogfight. Né. Briga de cachorro. É um querendo morder o rabo do outro. Né. E é por isso que. Eu acho. Né. Te chama dogfight. Mete. Esse tipo de luta de avião. Né. Vai. Mete bala. Não é F2F ali. Porcaria. Tadão. Cara. Nossa. Mas que cara. Um becil. Olha aí. Abraçou. Capê. E esse mano aí. Olha. Eu odeio jogar com o nego bundão velho. Tá mesmo. Olha aí ó. Bunda mole. Subiu tudo que tinha que subir pra que. Foi bosta nenhuma no jogo. Olha. Tá cheio de nego assim. No beta teste eu tinha quase um infarto por causa de nego assim. Eu não sei. Eu fiz bastante upgrade no avião né. Eu queria dar uma testada nele. Acabei. Dando aquela tela preta maldita. Então não foi culpa minha. Eu queria testar o avião pra ver como que tava né. O poder de fogo dele tá muito bom. Mas a gente vê na tec aqui na árvore né. Eu tenho de troca de transferência só isso aqui né. É. A experiência do avião tá 187. Então eu não tenho muita experiência pra poder pegar esse avião. Né. É 135. Né. Então eu vou ter que fazer uma troca. Eu acho que não vai nem dar pra fazer isso. Ah. Eu consegui. Mas qual que ele usou? Deixa eu ver. Ah. É impossível. Ah. Ele usou a experiência desse cara aqui. E jogou lá. Foi isso que ele fez né. Então eu tô indo mais pra essa linha desse avião aqui. Esse aviãozinho parece ser legal. Já é uma grande mudança né. Custa 2.900. Eu tenho 13 pau. Já é um avião completamente diferente. E o depois desse aqui já vem aviãozinho desses. De hangar aí. De... 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 Que eu gosto muito né. Vamos jogar mais uma dessa aqui. De novo esse mapa do inferno. Por aqui que eu dei a de. Aqui que eu dei a dela preta nele. Muito bem. Vamos esperar aí. Alguns segundos. Mas eu consigo colocar a tela vertical. Tá tudo muito alto. O jogo tá bom. Ele não tá pesado do jeito que tava antigamente né. É isso que eu gostei do jogo. A galera que tem uma máquina mais fraca vai poder jogar aí de boa. Acaçar. Acaçar. Português. Garantia Sojo. Português do Paraguai. Preciso mudar uma tecla aqui cara. Preciso mudar uma tecla aqui cara. Preciso mudar uma tecla aqui cara. Preciso adicionar uma tecla do fitro aqui. Do fitro aqui. Do fitro. Do avião. Entendeu? Aguanta. Melhor. Eu acho que tem um Lino. que tá o P. Vai. Pegou aquele另外ar. O motor se recalentou, não podemos ativar o instrução. O que é tipo alcançado? Nossa senhora! Quase bate o meu amigo ali! Incluindo a capacidade de controlar a avião. Nossa, tem dois ou três caras para eliminar. O motor se recalentou, não podemos ativar. Fala atrás de mim, né? Viadinha! O motor se recalicou, não podemos ativar o limpo. O motor se recalicou, não podemos ativar o limpo.